Eu matei o cara aqui, mas, sozinho. Se tivesse comigo ali, se tivesse comigo ali, matava. Se tivesse comigo ali, matava. Vou pegar o reizinho, vou pegar o reizinho. Mandei o cara pro gulagre também, o sangue escorrendo aí, ó. Pega você, o reizinho, sozinho. Tô aqui, tô aqui. Então deixa a volta no volante lá. O seu companheiro foi marcado como procurado. Proteja ele a todo custo. O cara tá no lá, ó. O cara contou lá. O cara contou lá. Vai dando direção na meta. Vai dando direção na meta. Sobe, sobe, sobe. Vai lá, vai lá pra lá. Vai lá pra lá, vai lá pra lá. Vai lá pra lá pra lá. Vai lá pra lá pra lá pra lá. Vai lá pra lá pra lá pra lá pra lá pro local. Cuidado com o limite, hein. Ó, então se eu ficar, eu vou saí, hein. Sai, sai. Tá bom. Tá bem, aí o cara chega de escape lá, hein. O cara ta vindo ai, o cara ta vindo com o caminhão ai Vai embora, vai embora, vai embora, fica rodando O caminhão vai explodir, já ele para Traz pra cá, traz pra cá, traz pra cá Muita bala, muita bala Acabou a pila Ataque a ele, vou cair agora, parou, parou o meu caminhão, vou cair, vou correr Atira, atira, atira lá Atira, atira no caminhão Não, atacaram, atacaram em hot, só que chegou no tamanho de trás Olha o cara em cima do caminhão, atirando Olha o cara lá, esse cara Hã? O soldado, tudo que é lado ali, esquadrão Caramba Como é que foi gostando dessa arma ai, cara? Não to vendo ninguém jogar essa porra A melhor que a N-94 Tá doido Eu jogo só de... É gosto também, eu gosto de jogar de N-4 Recarrega logo Tem pouca bala Por que não põe aquela velha cara Com ela eu mato 3, molo Mato não, eu derrubo 3 com ela Já com aquela com 60 lá, eu não consigo Nessa casa da sua frente ai, vai ter nego ai Tá passando... Não, lá tem carrinho de compra Você vai ter que ir pra ali, Fabinho Tem que ser até com um... Tá nessa amarela aqui, o cara atirou em você, eu acho Só tinha um Não faz a diferença Ah, podia ter uma fuga iminente ai Ah, podia ter uma fuga iminente ai O que é ali? Com certeza Ó, tem gente lá na janela já Não pô, é só um branco Eu acho que ninguém veio aqui não ai Qual o cara aqui? Chegou agora Aí sim Boa Boa Trouxe o papai, trouxe Trouxe o plaquinha pro pai Papai gostou né Aham Pode chegar Você tá de que? Você tá de pila? Tô Eu vou tirar sua pila Tira a pila e pega a... Não, 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 sua sniper não Atrás de você tem uma... Uma... Uma SMG, ali embaixo ali Não, ali... É, sai daí Pode pegar essa mesmo Pega essa aí Pega essa aí Não, não É alguém Recarrega ela Acho que ela ficou 32 balas Olha aí, olha aí Rizinho ai Rizinho ai Rizinho aqui ó O seu companheiro foi marcado como procurado Pega a plaga ai A todo custo Tá fudido Não tem arma Não tem porra nenhuma Não tem carro Não tem carro Não tem carro Problema cara Vamos buscar minha caminhada Não Rapaz Esse... Deve ter ações aí É te matar e comprar alguém Não tem 3 carriga Não tem 3 carriga Despec Caramba tu doido Ah, aqui que tem espectro Tô de espectro Tô de espectro Tá fazendo reizinho pra todo mundo Caralho Tô de espectro É de espectro Dê quantos minutos? Dois minutos Dois minutos Dois Olha o garim com ele Tá que nem machina velha É devagar Tranquilo amigo Tranquilo com o desert Vai dar sorte Sacada aí com essa foda Isso vai dando pelo gelo 25 A gente tem 3... 4 placas Uma pra mim Uma pra Hot Vai ter negro ali Vai ter negro ali Vai ter negro ali Tem negro na caixa ali Se sou eu Se sou eu Já ir pra cima do rei Já Não, não O gás tá indo O gás tá indo O gás tá indo O gás tá indo Os caras tão lá Tão lá pra bombeiro Lá mano Tão vindo tiro Isso vai baixadinho Minuto e 15 Minuto e 15 Entra naquela casa ali Só tem a nossa Nossa caixa Mas você vai levar um tiro aí Cuidado 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 Vai baixar Vai baixar Compa mais placa ali Oh essas caixas Compa mais placa Ei, eu não te falo Não vou comprar nada pra chegar Ei, eu te falo que ainda tem loot aí nessas casas ainda Provavelmente Olha onde eu morrer A gente paguei as caralho ainda Ah rapaz Daí eu vou com o Davis aí cara Bem aqui ó Eu fui falar Foda 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 Tá muito rápido o gás ali ó E o A gente vai conseguir pegar a caixa não A gente vai conseguir pegar a caixa não A gente vai conseguir pegar a caixa não oh Hot Infelizmente Ah pega ali totalmente carregado na caixa porra E pega só de volta Vou pegar Baixa aí baixa Deita Desce pra direita, desce pra direita Compa mais placa Compa mais placa Na esquerda Comprar mais placa? Ah agora já era Já era, já era, já era, já era, já era Já era, já era, já era Pra ele ter um cara naquela hora Oh prepara vocês aí embora É eu vou ficar botando Oh aqui dá pra pegar a caixa hein Dá não A luz da arrabo A área tá limpa Blackfisher na hora Tem 15 Tem 15 Tem 15 aqui cara Vai por aqui porra Tenta pegar essa caixa não Lindo pra lá Os caras tão atirando aqui em baixo na caixa aqui Resta um 10, estamos quase lá Tem 7 Com agente 7 Deixa ver dá pra ver Os caras tão aqui embaixo aqui Rott Nessa ilhazinha aqui Essa ilhazinha né O cara aqui ó Ele vai curar e eu vou pegar ele Isso, isso Fábio Tá curando Tá curando Quatro, quatro Pega, pega, pega o loot Pega o loot Tá onde o cara? Tem um loot aqui pô Tem um loot aqui pô O cara ali ó Aonde? Ali onde eu marquei ele amarelo pô Só tem um? Só, é nós contra quatro Contra um Contra um Pega o loot Ah vocês tem alguma arma aí caralho? Eu tô guardando não Tem arma aqui? Tô vendo o cara não Tá bom Tá na ilha, tá na ilha Eu acho que tá na ilha Tá na ilha pô Eu tô falando pra vocês pô Veja o movimento Eu tô safe Eu tô safe Eu tô safe Ó Tirei a placa Tirei a placa Tá vendo o cara? Tá onde? Tá ali na ilha É Tá na ilha Aeee Fábio Fábio Carregou aí Fábio Fábio carregou velho Show de bola velho Pô essa é pra gravar velho Posta lá Porque essa é pra gravar e posta lá no grupo Sacaneando viu Olha ali Witch Hunter O cara tava te caçando É esses aí Porra Esse aí faz Porra Viu o nome do cara ali ó Witch Hunter Caçador de bruxo Só que o grupo matou ele Quase que o cara me mata ainda Pô eu comecei a atirar e não tava vendo o cara Porque ele tá na ilha Agora moça ele tava onde pô Tava na ilha também Tava na ilha maior porra Tava na outra ilha maior Ah Não te der Joy Fábio É Eu peguei um loot do Fabio do cara ali da Trofio e o caramba Aí sim hein Eu fiquei planando Ai eu fui pra lá tem um cara atirando ali ó Aí eu olhei E quando eu olhei 4 Pô Uma gente Zerado Zerado Tá gravar essa daqui essa foi bonita O Fábio agora, ainda deu um tiro nele